Agora, tem chegadas no Corinthians, né, André, uma promessa canadense de 19 anos, mas que pode jogar no profissional. É, é o Jess Costa, né, de 19 anos, jogador que teve a passagem pelo Wolfsburg, da Alemanha, é um jogador que está sem contrato, é um jogador canadense, é um meio campista, confesso que eu nunca tinha ouvido falar dele, é um jogador jovem, é uma promessa, vi alguns vídeos e tal, o que me disseram na direção do Corinthians ontem é que a contratação era uma contratação para o sub-20, para as categorias de base, né, para fortalecer o time sub-20, mas também não descartaram que se o garoto tiver um desempenho bom, por que não jogar pelo profissional, só que aí já não esse ano, né, porque você tem o fechamento ali das inscrições, mais listas, aquela coisa toda. Então, assim, de repente, o moleque vai bem no sub-20, o moleque vai bem na copinha, de repente pode pintar em um campeonato paulista, já que é um começo, é uma pré-temporada. Então, assim, obviamente é uma contratação que é totalmente na base da aposta, é um jogador que estava livre no mercado, o Corinthians acertou salários, tempo de contrato, é uma situação que está já trocando minuta de documentação, e é um jogador que vem com esse intuito, é uma aposta, vamos ver, é um jogador canadense, é um mercado completamente diferente do mercado brasileiro, mas é interessante a contratação para ver que é um jogador que teve passagem, por exemplo, o Wolfsburg, da Alemanha, que é um grande clube. Então, é um Corinthians cada vez mais globalizado, aí depois do Memphis Depay. Muito boa. O Gani, não sei falar esse nick, mas eu acho que é isso, ele falou que é um protesto, sim, e o Orlando Orsini falando que essa opção é melhor do que não entrar em campo, a do nosso amigo que mandou o superchat, né, PVC, o que você acha? Eu acho que você vai ser eliminado, independentemente, o Fluminense não poderá não entrar em campo, pelo que o André explicou, e jogar com o juvenil, sub-20, ou qualquer modalidade diferente, primeiro que o jogador tem que estar inscrito na Copa do Brasil, o Memphis, por exemplo, não está. Segundo que isso significaria entregar de bandeja a classificação da Copa do Brasil, e o Corinthians tem o interesse de ganhar a Copa do Brasil, só que a prioridade do Corinthians precisa ser escapar do rebaixamento. Pode até não ser, mas é escapar do rebaixamento. O Corinthians vai tentar escapar do rebaixamento e ganhar uma Copa. O problema do Corinthians hoje é o jogo contra o Atlético Paranaense ser na quinta-feira, porque na quinta-feira ele pode ser obrigado a jogar sem, ou como jogadores cansados, casos de José Martínez, de Félix Torres, de Ângel Romero, e talvez até de Memphis Depay. Hernan, tem mais um superchat aqui do Wallace Medeiros, valeu, Wallace. Ele fala aqui, ó, ser viúva de JJ é mole, o duro é ser viúva de RC. Rogério Senni, né, imagina. Cara, mas assim, eu vou te falar que a grande maioria da torcida do São Paulo gostaria de ver o Rogério de novo no clube. Isso eu posso falar, o chat pode até um ou outro falar, ah, você tá louco, André, tal, mas assim, tem o torcedor do São Paulo, o torcedor que gosta do clube, não aquele torcedor modinha, mas torcedor mesmo do São Paulo, quer ver um dia o Rogério Senni campeão no São Paulo. E me arrisco aqui com muita tranquilidade dizer pra vocês que o próprio Rogério Senni tem como ideal de vida voltar um dia pro São Paulo e ser campeão. Porque as duas vezes que o Rogério bateu na trave de ser campeão, na Sul-Americana, no Campeonato Paulista, ou até mesmo no Campeonato Maior, o Rogério Senni tem essa coisa com ele. Então, assim, é algo que vai acontecer naturalmente daqui pra frente, do Rogério tentar mais uma vez ser técnico do São Paulo e tentar ser campeão. E acho que a torcida, acho que a imensa maioria quer ver isso um dia, com certeza. Manx mandou aqui, volta Rogério, mas W Rocha falou não. E o Dani Ed também falou, tá louco, ele como técnico não dá. Eu acho que a gente pode lançar essa... É que hoje não dá mais tempo, mas é uma boa enquete pra gente lançar numa próxima, André. André, obrigada pelas suas informações. PVC, mais um de primeira pra nossa conta. Obrigada a você que acompanhou a gente, que deixou o like, mandou mensagem. Obrigada demais. Amanhã a gente volta, 11 horas da manhã, ao vivo. Uau!